Oi, boa tarde! Estamos aqui na sede da Function, mais um dia transmitindo mais um episódio do Alta Frequência, o programa que eu resido junto com o MyTech. Hoje a gente vai apresentar a Faia, ou Lahandra, como preferirem. Ela vai trazer uma sequência de muitos sons brasileiros a explorar o Raio BPM daqui do Brasil através do Forró, Brigadeira, Denbow e outros lugares por aí. E é isso, fiquem com ela pela próxima horinha. E aí 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 Se você está sozinha, eu também estou Marcando em casa Quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo devemos procurar Quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo devemos procurar Se você quer um amor verdadeiro Ligue pra mim, mas por favor, o dinheiro E ganhe o coração deste vaqueiro Quem está cheio de amor pra dar E ganhe o coração deste vaqueiro Quem está cheio de amor pra dar Vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular Jamais irei oferecer riqueza Vida de luxo como a de princesa Tenho amor puro como a natureza É com o que posso lhe presentear Tenho amor puro como a natureza É com o que posso lhe presentear Se você vive sonhando acordada Querendo amar e também ser amada Vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular Ligue pra o meu celular Ligue de casa ou da recepção Vai na telaza ou do meu celular Vai na telaza ou no orelhão Se não necessário da primeira vez Diz que de novo para confirmar Se não necessário da primeira vez Diz que de novo para confirmar Eu já tentei de tudo pra tirar você De vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota E embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela É minha proteção de tela E trombicana da minha vela Volta a te ligar Mas se eu bloquear de tudo Na vida dela Só essa proteção de tela Tome cana da minha vela Eu já tentei Prefeitou no outro barão O espinhaço velho quebrou Chama com força, amigo E o espinhaço do velho Quebrou 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 o espinhaço do velho O velho no meio do salão Boas sovinhas da cena até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a envelhecer O velho no meio do salão Boas sovinhas da cena até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a envelhecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou Quebrou o espinhaço do velho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Olha mais um fim de semana se aproxima Olha que a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Vai vaquejada, tchê, 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 tchê Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Vai raquei de fora, se vai Isso, Arthurzinho, cantorreira até a classe Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Mais um fim de semana se aproxima Olha que a mensagem chegou Precisa o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio Música Música E eu e o Lu, esse som vai para ações, em danção em balanços de cada coisa E chamo a nossa memória, eu já sei, ai, um momento em cima Veja só, mas que beleza, que eu sou porró, eu sou Um, 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 um Um, 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 um Mas a gente ia dançar, um, 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 um Mas a gente ia dançar, um, um, um Um, 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 um 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 Um, ummm Um, um Um, um Um, um Um, um Música 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 Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Consegui ver todo mundo feliz Menos eu PorqueBoostigio A gente está todo momento Pra ver... Palavras não bastam, não dá pra entender É uma história que se complicou e eu sei nem o porquê Qual é o medo na culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá um cansado Vem a maldade do tempo feliz, eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora, mandinha, está vindo É o nome do Gasson, é o nome do Gasson, é o nome do Gasson Pro tanto que eu queria, a oferta não se apastava E essa prósperidade não Me perdi no que era real e no que eu me deixei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Se desistir com a vida, a história conversa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Se contem quantos segredos Que já não eram só Deus E mais de um velho odiado Que nunca me perteneceu Entre palavras não me faz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga Eu tempo nunca passo E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu nem gatinho a televisão Olho os meus olhos, os meus espelhos E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu mudo a televisão Olho os meus olhos, os meus espelhos E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu sozinho aqui Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vou da televisão Eu vou do lado da cama Eu desespero o telefone Na minha mão Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama A FURO PRÓPIO A FURO PRÓPIO A FURO PRÓPIO A FURO PRÓPIO É só um pouco de quarental Música 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 Ai, que delícião! Não faz isso! Isso não tá assim! É isso mesmo! Ai, que delícião! Ai, que delícião! Não te apaixonar! O malandro não faz isso! Não tente o tempo que você entenda me pular! Relaxa que hoje vai rolar! Geme, vem. Imagina o meu ouvidor! Que eu tô tão tranquilo! Na ambulância não tem conflito! Deixa escandido, se não pate, Mestre a sua maldade! Faz tudo aquilo, fala ou com mensagem Fala aqui, toma, 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 toma essa doragem Fala aqui, toma, 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 toma essa doragem Fala aqui, toma, 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 toma essa doragem Fala aqui, toma, 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 toma essa doragem Avisando pra você, não te apaixonar Malandro não pode te apegar Eu já tenho tempo e o que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Chame bem, machina o meu Convido Dependendo da sua em perigo Da nossa lança não tem confidão Deixa escondido por baixo Basta a sua maldade Faz tudo aquilo Fala com mensagem 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 E aí 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 E aí